Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Uma ótima semana a todos e que Deus abençoe nossas mãos no trabalho. Aqui eu tenho um pedaço de tecido de base, que eu vou fazer uma bolsinha, mas eu não vou usar manta, então eu vou já fazer com os retalhinhos estruturantes. Pode ser um TNT ou qualquer tecidinho assim que nem eu. E aqui eu tenho várias tirinhas, 4 cm, 2,5 cm, 4 cm já restinho, né, de um outro trabalho, são só retalhinhos, tá? Então, bora trabalhar! TNT 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E vamos passar uma costurinha por toda a volta, deixando essa parte aqui de cima aberta. Um pezinho de máquina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aqui em cima, eu costumo recortar com essa tesoura de picote, mas quem não tiver não tem problema, corta com a tesoura normal e depois dá os piques. E tá chovendo muito aqui na minha casa agora, em São Paulo. E aqui em cima, eu costumo recortar com a tesoura normal e depois dá os piques. E aqui em cima, eu costumo recortar com a tesoura normal e depois dá os piques. Aqui eu levei no ferro e depois dá os piques. Aqui eu levei no ferro e depois dá os piques. Dá uma reforçada aqui. Pronto, aqui está a carteirinha. Eu coloquei um botãozinho tic-tac, só que agora eu vou fazer um bordado aqui na aba, porque eu não gostei dessa linha aparecendo aqui de outra cor, mais clarinha. Então, eu tô aqui com uma agulha, uma linha de bordado e só que eu não posso fazer um nozinho aqui, né, gente? Então, eu vou ensinar um truquezinho aqui pra vocês. Eu não coloquei nó na linha, eu vou sair aqui por um pedacinho aqui. Aqui eu vou esconder essa linha. Assim. Vou sair aqui um pouquinho do lado de onde eu saí e vou sair aqui. Ficou transparente. Gente, não vai dar pra ver. Agora, eu começo meu caseado de fora a fora. E a linha ficou presa aqui, certo? E agora, é só começar meu caseado. Cobrindo a costura com aquela linha clarinha. Aí, eu não quero que apareça aquela linha clarinha. Vai ficando assim e assim. Fazer por toda a volta. Pessoal, aqui ficou o resultado. Aqui. Ah, e eu coloquei essa florinha aqui também de feltro e um botãozinho que é... Fui colada com cola quente e não costurada, tá? Então, esse daqui é uma ideia de utilizar os retalhinhos. Os retalhinhos aqui tem outras ideias que vocês podem deixar numa cestinha, num lugar bonitinho no ateliê de vocês. E quando a cliente chegar, você pode oferecer, não é mesmo? Olha essa que bonitinha. Pode vender baratinho, pode dar de brinde. Essa daqui. Essa eu coloquei viés. Então, a gente pode fazer desse jeito. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau.